Finalmente é o show da Taylor Swift! Mas então antes de começar o vídeo, já vou deixando o seu like e se inscrevam no canal aqui embaixo também. Então agora, bora pro vídeo! Agora são 7h30 da manhã, o show da Taylor é 7h30 da noite. Mas eu já comecei a me arrumar agora porque eu vou ficar lá na fila. Eu quero chegar umas 10h e pouco na fila, o show vai ser no Allianz Parque. Porque assim, gente, eu vou de pista premium pela primeira vez. Os dois shows que eu fui lá também, eu fui de cadeira superior. Dessa vez eu vou de pista premium. Enfim, gente, já sei que eu tenho que estar preparada. Então eu acordei cedo já que eu comecei a me arrumar, fazer cabelo, maquiagem, essas coisas. Ontem eu fiz a minha unha inspirada nas eras. Eu fiz uma de cada cor, uma mão e a outra. Mas então agora, bora se arrumar. Gente, olha só o tanto de fringe bracelets que eu fiz pra trocar. Eu amei tanto fazer. Eu achei super divertido, eu gostei muito. Ó, essa aqui é de ours, por exemplo. Essas aqui são as que eu fiz pra mim ou pra uma amiga pra trocar em vinho. Tipo assim, tá vendo? Essa aqui tem Julia, tem o meu nome. Então eu não vou trocar, sabe? Eu vou colocar num braço e essa daqui pra trocar, eu vou colocar em outro. E eu tenho muita chance pra trocar pra ver a do pessoal, como é que ficou, enfim. Mas então agora, bora dar um jeito nessa cara e nesse cabelo. A make tá pronta, o que vocês acharam? E gente, eu estou super, super, mega atrasada. Então agora eu já vou me trocar e já vou vir pronta aqui pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui na fila, tô aqui com uma vez. Oi gente! Ela tá se arrumando. E gente, eu já sentei aqui. Depois eu mostro a minha roupa pra vocês. Mas olha, tipo assim. Eu também não estou com a minha roupa. Estou com metade dela, a pula. Estou com a minha Sprint Rubens, ela está aqui no braço. Já toquei em uma. Eu estou com as duas que você me deu. Que eu dei pra ela. É de baby dress. E é isso, a gente vai ficar aqui mais, cara, essa... Meio dia, uma, duas, três, quatro. Mais cinco horas aqui. E aí É isso aí. Paramos aqui para almoçar agora, a gente tá aqui no MAC, eu pedi meu MAC Ticken de sempre e tô cheia de pulseira, a gente deu uma pulseira para a moça do que trabalha aqui do MAC, gente, uma cofa, e agora a gente tá comendo, as nossas mães estão lá na fila, depois a gente vai voltar para elas poderem comer. Gente, aí a Amafê trocamos muitas pulseiras, a gente ganhou uma, a gente ganhou também uma fazendo propaganda do Jair Os Morais. A mulher falou que vocês estão em quatro, pega pra vocês, aí a gente falou, a gente não tem dinheiro, ela não, é de graça. De graça? A de graça é fera, e é mó bonita, gente, eu amei. Eu acho que eu vou tirar algumas, porque, sério, eu tô dando muita pulseira. Mas eu amei. Gente, começou a andar, tá? É real. Tá começando a ser real, eu estou passando mal. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu desejo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 4, 5, 4, 5, 5, 3, 4, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, Vou错har,ningen Música 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 Já acabou, eu estou acabada Eu serei oposto Música Tu já assiste a depressão com o show Ela já é real Porque eu já não aguento mais Porque eu cheguei em casa agora São meia noite e meia Inclusive já coloquei eu que tirei essa foto Gente, já coloquei no meu plano de fundo Ela cantando The One Gente, olha que lindo Eu não sei nem o que falar, gente Foi o melhor show da minha vida Tipo assim, iria de pista novamente? Não iria, fui porque é a Taylor Swift Pra mim, gente, que tem 1,52m E de pista premium Ou de pista, enfim, não dá certo Eu acho que o melhor setor mesmo é o cadeira inferior Nunca fui Só fui em superior e agora na pista Mas acho que o inferior é perfeito Porque você consegue enxergar tudo E ainda fica confortável na cadeira Mas foi muito legal Eu tinha feito algumas French Bracelets Tipo, pra mim, sabe? Que eu não ia trocar Mas todas as outras que eu fiz pra trocar Eu troquei todas Todas, gente Foi muito legal Como vocês viram aí A gente tava jogando pulseirinhas pra cima Pros outras pessoas poderem pegar Então vocês nem sabiam com quem você tava trocando Mas foi muito legal As pessoas realmente arrasaram nas pulseirinhas Porque ficaram incríveis Eu tô apaixonada em todas aqui Que eu ganhei E também os looks Gente, as pessoas arrasaram demais nas roupas Eu fiquei apaixonada Até a minha mãe virou uma Swift, tá? Porque tudo isso aqui é pulseirinha da Mamis Olha isso, gente A Mamis tá que tá, hein? Cheia da super tipo Bracelets Bracelets Também troquei E, gente Tô aqui com a Luizinha Será que... Ai, gente Calma, deixa eu porque você não vai gastar Quando eu tiver com muita saudade Eu vou ligar Porque fala assim Ai, devolvo Gente, porque caro no ingresso Eu vou devolver? Lógico que não Óbvio que eu não vou devolver isso aqui Vai ficar pra mim pra sempre E eu vi muita gente onde que eu tô aqui falando Bar do lacre Porque senão vai ficar piscando pra sempre E aí eu guardei, gente Pra sempre não Até acabar a bateria É verdade Mas, nossa, foi muito legal Só que assim É um show que cansa muito Porque são 3 horas e meia de show Pensa você ir gritando 3 horas e meia Não dava Quando chegou na metade No Reddit eu tava sem voz Sabe? Meu pé doendo demais, demais, demais O meu pescoço, então Porque eu fiquei assim, ó Eu fiquei... Juro pra vocês, gente Eu fiquei assim o negócio inteiro, ó Com dor aqui tudo no braço No pescoço Vou precisar fazer um alongamento depois Mas foi muito legal Ver ela cantando várias músicas ao vivo Ela entrou, já comecei a chorar Comecei a gritar Então é uma louca, uma doida Mas valeu muito a pena Ai, nem acredito que acabou Ah, e eu peguei também Ah, que tem mais friendship, tá? Que eu tive que tirar do meu braço Porque tava me sufocando Peguei, gente Os papeizinhos do chão Que é as cores das eras Mas não tem de Evermore Gente, como assim? Taylor Swift Como assim você não pegou o negócio de Evermore? E, gente, cadê o reputation? Eu achei que eu ia reputar hoje Fui tombada Gente, tava certa que ia ter Mas teve Say don't go E it's time to go Gente Eu e a Lai Fomos as unidas que estavam gritando aquela música Porque a gente ama Evermore Ai, gente Mas foi incrível Agora eu preciso Vou postar as coisas nos meus stories Então já me siga lá no Insta E depois eu vou tomar um banho Tirar essa maquiagem E dormir Porque amanhã eu tenho duas provas Mas então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir bastante o vídeo Se inscrevam no meu canal Aqui embaixo Ah, eu não sei se eu falei Mas eu tô com leite de contato Por isso que eu tava sem óculos Gente, isso aqui foi a melhor coisa da vida Sério, pra ir em show assim Vou usar sempre Porque, sério É muito bom Ainda mais que eu tava chorando um monte Se eu tivesse de óculos Ia dar tudo errado Mas um beijo Até o próximo vídeo Tchau Nossa, meu braço Deve estar tudo marcado Nem tá Ah, é porque eu tirei, né As pulseirinhas